Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um. Está no ar, edição de número quarenta e dois do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Luna Bianca. E Fábio Oliveira. Abrigo Mossoró recebe novos acolhidos. Município avança com obras de recuperação de estradas vicinais. Prefeitura anuncia construção do shopping do Vucu Vucu. Mais Mossoró! O Abrigo Mossoró está funcionando em novo endereço e já recebe novos acolhidos. Confira na reportagem de Edinaldo Moreno. O equipamento voltou a funcionar no Colégio Evangelico Leôncio José de Santana. Agora, as equipes trabalham com prontuário único do serviço social e da saúde. Segundo a assistente social Sheila Pedrosa, o protocolo adotado neste momento contempla critérios objetivos. Nós criamos um protocolo com critérios objetivos que envolvem questões referentes à saúde do usuário e também referente à sua condição social. Primeiro eles vão passar, estão passando hoje por uma triagem. Aqueles que estão dentro dos critérios serão encaminhados para um acolhimento e a partir daí eles serão inseridos aqui no abrigo. A assistente social ressalta que nesse momento foram abertas 30 novas vagas. O abrigo funciona 24 horas. O equipamento conta com enfermeira, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, dentista, nutricionista e médico. As obras de recuperação de estradas vicinais avançam na zona rural de Mossoró, beneficiando várias comunidades do município. Os serviços garantem que os moradores não fiquem isolados no período chuvoso. A Prefeitura de Mossoró iniciou mais uma etapa dos trabalhos de manutenção e conservação das estradas, além da colocação de bueiros em trechos historicamente críticos, como explica o secretário de infraestrutura, Breno Queiroga. Aqui não só a recuperação dos 11 quilômetros de estradas vicinais, mas também a passagem de água. Onde tiver um leito de rio, um leito de um córrego, vai ser construído um bueirozinho. Essas comunidades historicamente ficam ilhadas, como quando o inverno é grande, quando o inverno é bom. Então agora já não vamos mais ficar. Vai fazer todas as passagens de água nas estradas, são 11 quilômetros, nossa meta é fazer isso dentro de uma semana, no máximo uma semana e meia, beneficiando aqui Olho d'água, Chafariz e todo esse entorno aqui dessas comunidades. Dona Expedita, moradora de Olho d'água velho, uma das comunidades beneficiadas comemora a iniciativa. Vai melhorar muito pra gente, porque quando a gente precisa ir a Mossoró e a sua caixa atolar, nós batimos, os atoleiros tirando, fica mais fácil a gente chegar em Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró vai ampliar a capacidade e estrutura do Vucu Vucu para adequar o espaço à realidade atual. Reportagem de Adnison Severiano. Comerciantes do mercado do Vucu Vucu foram recebidos na Prefeitura de Mossoró na tarde deste sábado. O prefeito Alisson Bezerra ouviu representantes da categoria e anunciou que a Prefeitura de Mossoró vai ampliar a capacidade e a estrutura do Vucu Vucu com a construção de um shopping popular a ser denominado Shopping do Vucu Vucu. Inclusive, quero aqui tranquilizar a todos os Vucu Vucu, aqueles que estão com suas barracas, com suas banquinhas lá. Fiquem tranquilos, o que nós queremos na verdade é organizar o Vucu Vucu. E certamente será um grande projeto que vai beneficiar todos os comerciantes e mais do que nunca o comércio da cidade de Mossoró. O atual mercado do Vucu Vucu será transformado em um shopping popular, ampliando a capacidade para atender os camelôs com estrutura de acessibilidade, segurança, estacionamento e conforto para atrair consumidores de Mossoró e região. A proposta foi apresentada aos comerciantes que aprovaram a iniciativa e foram ouvidos para contribuir no projeto que será elaborado. O comerciante Chico Venâncio disse que o projeto vai resolver problemas antigos. Mas hoje a gente avalia com bastante alegria. Por quê? Porque a gente vem sofrendo há muito tempo dentro do Vucu Vucu por vários fatores. E hoje a gente sai daqui feliz, sentando em primeiro lugar o projeto em uma grande reforma do Vucu Vucu, para a gente conseguir agregar mais todos os comerciantes, aqueles que estão legal, aqueles que estão ilegais e sim, todos aqueles que hoje é comerciante do Vucu Vucu, vai ter o seu espaço, o conforto, o limpeza. Fim da edição desta terça-feira do Mais Mossoró. Com a produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã. Você ouviu Mais Mossoró Mais Mossoró O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado Sempre E não faz austri. Mocoró